Oi gente, tudo bem? Voltei no ritmo de fazer vídeo novamente Depois de ganhar nenê, recuperar e nenê acordar toda hora Hoje vou estar com o vídeo que mais leve, tá bom? Quero falar sobre a qualidade da shoyu Isso não inclui dark soy sauce, tá bom? Porque aquela dark soy sauce é um shoyu ou molho de soja que é mais escuro Aquela, pra mim, tecnicamente de cozinhar é outro tipo de shoyu Não é shoyu, ele é pra cozinhar, ele não é pra comer puro com sushi ou alguma coisa assim Então pula essa parte Então hoje não vamos falar sobre esse dark soy sauce, tá bom? Vamos falar só o soy sauce ou molho de soja Coisa de dar sal na Tailândia tem muito tipo Tem molho de peixe, molho de soja, tem molho de ostra, não é? Então como a gente não usa sal pra temperos, gosto de sal e tal A maioria tem fake, tem tipo de mentira Por exemplo, ele usa água com sal e coloca aroma E vende bem baratinho ou põe na garrafa de original Sempre aconteceu isso, tipo de pessoas que não honesta, sabe? Então como você vai testar que esse é bom soy sauce, esse é bom molho de peixe Então na Tailândia a gente ensina essa técnica pra pessoas E eu quero compartilhar isso com você Começar com molho de peixe, tá bom? Molho de peixe, quando você te aqualha Ele Você tem que ver esse espuma Esse espuma representa a fermentação, tá bom? Que ele fermenta, então ele tem que demora pra sumir Mais demora, significa mais qualidade, tá bom? Porque tem que mostrar que ele tá fermentado Porque quando ele fermentar, ele vai deixar aroma e deixa gosto bem diferente Bem mais gostosa Não é aquela água com sal e corante e aroma Entendeu o que eu tô falando? Porque compara com sorveça Mais ou menos assim, quanto mais aroma, mais gostoso, não é? Então esse tipo de molho de peixe também E também com molho de soja Agora molho de soja Você te aqualha Esse espuma tem que demorar pra sumir, tá bom? Esse chama bom molho de soja E você vai te aqualhar outro molho de soja Você vai ver, vai comparando, ok? Ok, número 1 passou Tem que ter espuma quando te aqualha Tipo, esse espuma tem que demorar pra sumir, ok? Número 2, tem que ter aroma Esse aroma não posso passar você pelo vídeo Mas você, por exemplo, você comprar 2 garrafas de shoyu Eu nunca tinha só 1 garrafa de shoyu em casa Então a gente pode comprar mais marker, mais tipo ou mais uso Vamos falar assim Então você colocar em coisa e cheira Qual tem mais cheira, aquela tem mais qualidade, ok? Cuidado, Zubi, palavra menos sódio Até a palavra menos sódio tem que manter cheirosa Tem que manter fermentada Não é tipo, você quer menos 50% Tipo, menos sal E você colocar água no shoyu Não é Processo, tem que ser mesmo processo Vai ter água, trigo, soja e sal Então quando ele quer dizer que tipo, menos sódio Ele põe menos sal e tal Mas é mesmo fermentado, mesmo cheiro Mesmo tipo, não é tipo, essa qualidade não vai diminuir Vamos falar assim Número 3, quantos você vai no mercado Se você não sabe se esse shoyu é bom ou não Porque não dá pra cheirar Chacoalha e não dá pra ver Porque tem plástico, tem embalagem Então mais fácil você vira garrafa E você não viu nada de soprando na garrafa Dá pra ver? É bem limpinho, assim Significado, ele não tem muito Tipo, reposição Tipo, ingredientes que não precisa Vamos falar assim Quantos tem só soja, trigo, sal e água Fermentado, espremida Ele sai pura, assim Então não tem nada de soprando no fundo de garrafa Eu vou mostrar o que que Qual vai aparecer que tem Eu virei no mercado Muita marca tem, viu? Eu vou virar esse Eu vou virar esse marca pra você, dá pra ver? Quando você vira Tem muita sujeira assim no fundo Perceba, esse aqui Tá limpinho Número 4 Shoyu ou mole de soja bom Não precisa ter cor tal preta, tá bom? Na verdade, a palavra shoyu é preto É aqui no Brasil Porque na Ásia a gente conhece shoyu mais liso, mais transparente Então vou te mostrar uma coisa Na garrafa não dá pra ver tanta diferença Mas no... Esse aqui dá pra ver a diferença Dá pra ver? Esse shoyu que põe corante Esse shoyu que não tem corante Ele é mais lisinho Mais cheirosa Dá pra ver a diferença do cor Nossa Aqui ó Comparando, ok? Então quando você comprar shoyu que vem da Asiática Você acha, nossa, é muito raro Então você colocar mais Não precisa colocar mais, tá gente? Então ele tem sal na quantidade certa Só que não tem cor Que você é acostumado Só isso Mas o significado Ele é bom shoyu Como conserva shoyu ou mole de soja Como ele está fermentado É bom quando você abre e deixa na geladeira, tá? Eu tenho uma receita Que você dê a carne no shoyu E faz no chapa E repolho Um monte de coisa com shoyu E tal Até no próximo vídeo Espero que você goste desse vídeo Eu subi Como eu percebi que é bom shoyu ou não Ode só isso Sorry Pra não perder Próximo vídeo Que vai ficar em breve Clica pra mandar notificação Pra você também Ok? Não esquece isso E você pode assistir na hora que postar já Se você gostou Não esquece de assistir Subscribe, tá bom? E não Não esquece de compartilhar